Estamos aqui com Chico Beleza, Chico Beleza que é um dos parentes aqui do homenageado com o nome da banda, é o Tepe Carimã, é banda marcial, Caxias ganha, volta novamente a ter uma banda marcial. Chico, como é pra você ser um representante da música e perceber que a sua família traz esse legado todo especial pra música Caxias, né? O primeiro é gratidão, né? Agradecer a Ana Célia, a profeta, trazendo, resgatando essa história, que é um pouco de certeza que estou usando nessa homenagem e traz aí um grande contribuição na música. Isso é um prazer, é um primeiro é, é um orgulho que eu sinto, é um santo que eu gosto e é um agradecimento mesmo por receber essa homenagem. Ok, vou só mostrar aqui, olha só, essa homenagem ao Tepe Carimã, banda Euterpe Carimã.